E aí, tô gravando aqui porque é o único jeito de gravar mesmo no caminho E eu quero só dar um recado pra você que semana que vem eu vou começar a atualizar esse canal de novo A gente vai começar a ter vídeos aqui, semanais, aqui no Filantropando E hoje eu queria falar rapidinho aqui com você já que eu tô no meio da semana, tô aqui no meio do caminho Arrumei um jeito de falar, nunca fiz um ao vivo no YouTube, primeira vez também E vou falar aqui rapidinho pra você sobre uma sensação que eu sei que você já teve em algum momento da sua vida Cristã Em algum momento você esteve muito próximo de Deus Em algum momento... Opa, caiu Segura aí Eu tô no engarrafamento, tá gente? Fica tranquilo Tá engarrafado aqui, tô olhando pra frente Vamos lá, em algum momento você se sentiu muito próximo de Deus E você viu o quão maravilhoso era estar perto dele Lembra disso? Em algum momento da sua vida que você tava muito próximo, muito íntimo de Deus E você, cara, você falou assim, cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo Isso aqui é o melhor lugar do mundo mesmo Que é perfeito isso O que eu tô sentindo, a presença dele Cara, tudo parece que fica melhor Você passa por um problema, você sabe lidar Deus tá ali, cara Você fala, Deus tá aqui Já sentiu isso, né? E aí quando você sente isso, você já parou pra pensar assim Cara, quanto tempo a gente perdeu estando longe? Quanto tempo a gente perdeu estando longe de Deus, cara Nossa, eu podia estar assim o maior tempão Eu podia estar vivendo assim Mas não, eu fiquei longe, cara Como eu sou burro de ter ficado longe Já sentiu isso? Já senti isso várias vezes Não acredito que eu fiquei longe, cara Nossa Quanta coisa que eu perdi, né? Então o meu recado pra você hoje é Tá longe? Tá longinho? Então vai lá atrás Vai atrás Para de perder seu tempo Tudo isso que você tá vivendo aí Viveu nos últimos meses, semanas, dias Podia estar vivendo ao lado dele, cara Se você estivesse mais próximo Como teria sido sua vida nos últimos dias? Você tá perdendo tempo A gente tá perdendo tempo, cara Tô falando isso porque é o que eu tô sentindo A gente tá perdendo tempo longe dele, cara Então para tudo e vai atrás dele agora Para tudo e vai atrás dele agora Eu resolvi parar pra gravar esse vídeo agora Tava aqui no carro dirigindo E falei, não, vou gravar agora Se eu não gravar agora Eu deixo de compartilhar isso com as pessoas Agora, vai, vai Vai atrás de Deus agora Porque qualquer outra coisa é perda de tempo Vai agora Cara, que legal Obrigado por falar no meio da minha gravação Senhora Waze Sabe que tem polícia ali na frente, né? Não tem problema Gente Busca agora Busca agora Diz o texto Busca-me-eis e me achareis Diz a palavra, né? Diz o Senhor Busca-me-eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração É isso Não deixa passar mais um dia, não Não deixa passar mais um dia Você fala, puxa, quando eu li a Bíblia todo dia era tão bom Quando eu falava com Deus todo dia era tão bom É Agora Vai atrás dele Vai atrás dele Busca de todo o seu coração Que você vai encontrar Um abraço Deus te abençoe E nos vemos Semana que vem Na segunda-feira Tem vídeo novo no canal Não esquece de comentar Dá o joinha E divulgar pro pessoal Tô vendo que tem gente online aí Mandando abraço e tal Não deu pra ler, gente Que eu tô Eu tô dirigindo aqui Tá apoiado, na verdade Então não deu pra ler aqui os comentários Mas eu vou Responder Pra vocês depois Abração A gente se vê Como é que eu paro esse negócio Youtube Tem que me ensinar a parar, Youtube Tem que ter o botão de parar Não é o botão Achei